Olá, sou o professor Maradona, hoje nós vamos falar sobre vasos comunicantes. Se vasos comunicantes, a gente pode imaginar vários recipientes, se eles se comunicassem entre si, e a gente colocasse líquido nesses recipientes, esses líquidos eles iam atingir um nível e iam ficar equilibrados, todos na mesma altura. A gente também percebe se você pega um copo e enche d'água, a água fica totalmente plana, a superfície do líquido, isso devido a nossa pressão atmosférica. Tem que lembrar que nós vivemos sobre um fluido, que é o ar, e esse fluido tem um peso e exerce pressão sobre a gente, é a famosa pressão atmosférica. Quando nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um mu de vidro, eles são dois vasos que se comunicam entre si, podiam ser dois potes com uma mangueira, qualquer coisa, a ideia funciona mais ou menos igual. Se eu coloco dois líquidos diferentes, com densidades diferentes, como água e óleo, com bastante cuidado, a gente vai ver que eles vão separar e vão ficar uma coluna de um líquido, o líquido que fica em cima é o líquido que tem menor densidade, e a coluna do outro líquido. A gente poderia pensar numa situação hipotética, que esse verde seria a água e o vermelho aqui seria o óleo. Então a gente ia ter um equilíbrio aqui, pressão atmosférica, o tubo está aberto, então tem uma pressão atmosférica atuando aqui, ele poderia estar fechado também, nesse exemplo ele está aberto, e aí esses líquidos entrando em equilíbrio aqui, a gente consegue relacionar a altura dessas colunas de líquido com a densidade de cada líquido. Para fazer essa relação, a gente precisa pegar dois pontos onde eles têm a mesma pressão. Aí utilizando o teorema de Stevin, a gente consegue aqui, exatamente onde os dois líquidos estão em contato, na superfície de separação, a gente pega um ponto A. Ele está no líquido verde, mas bem na superfície. Aqui, exatamente na mesma horizontal, a gente pega um ponto B. Esses dois pontos, por estarem na mesma horizontal e pertencerem ao mesmo líquido, têm a mesma pressão. Então, a pressão que está sendo feita nesse ponto A é devido a esse líquido vermelho que está empurrando esse ponto A para baixo. Então, está fazendo uma pressão aqui. A pressão nesse ponto B é devido a essa coluna de líquido. Então, as duas pressões são iguais, só que uma depende do líquido verde e a outra do líquido vermelho, do A e do B. Então, como as pressões são iguais, pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. No ponto A, a gente vai ter a pressão atmosférica mais a pressão do líquido A. No ponto B, a gente tem a pressão atmosférica mais a pressão do líquido B. Então, pressão atmosférica mais a do líquido A, pressão atmosférica mais a do líquido B. Como tem pressão atmosférica dos dois lados, se a gente passasse essa pressão atmosférica para a esquerda, ia ficar uma menos a outra. Elas se cancelam. Então, só tem pressão do líquido A e a pressão do líquido B. A pressão da coluna do líquido A depende do quê? Da densidade dele, da gravidade e da altura dessa coluna. Daqui. A do líquido B, a mesma coisa. Depende da densidade dele, da gravidade e da altura da coluna de líquido. Como a gente tem gravidade nos dois termos, a gente pode, dividindo uma pela outra, dar 1. Então, a gente tem que a densidade do líquido A vezes a altura da coluna é igual à densidade do líquido B vezes a altura da coluna. Ou seja, a gente tem uma relação entre as densidades e as alturas de cada coluna. Essas densidades estão relacionadas. E a gente consegue, através das alturas e da densidade de um líquido, descobrir a densidade do outro líquido. Lembra, densidade, quilograma por metro cúbico de unidade e altura, metros, é unidade. Até mais. Muito obrigado.